Eu tava com meu primo e eu, jogando bola no quintal Ele falou por que nós não saímos, andar de bike é bem mais legal Eu falei não dá certo e eu, uma suada mãe vou levar Ele falou deixar de ser bobo, ela saiu e foi trabalhar Minha bike então eu peguei, uma corrida com ele apostei E o Will contou até três, mas num dois comece a pedalar Era valendo um real, eu falava Wilson já ganhei Me lembro quando o Wilson gritou, a sua bike tava sem freio Meu Deus, acordei no hospital, minha bike se partiu no meio A queda que eu levei me relou A queda que eu levei me relou